Odeia terreiro, é terra planista, pasta o dia inteiro, xinga jornalista E passa pano pra quem é machista, é homofóbico e também racista Final de semana, aglomera na praia, fica comendo grama, curte ser cobaia Vai pra balada e não usa máscara, diz que o covid não é ameaça Bossomínio, 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 Bossomínio É o mané, Bossomínio, 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 Bossomínio Se apoia na fé, Bossomínio, 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 Bossomínio Do bozo é fã, Bossomínio, 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 Bossomínio Diz que a Globo é vilã, eee, mu, vai, mu, o gado faz, eee De novo Agora é pra acabar, vai Para Bolsonaro